Oi, Fufuxos! Tudo bem com vocês? E hoje nós temos mais um vídeo de adivinhar com o Homem-Aranha. Quem será que ele vai se transformar hoje, hein, Fufuxos? E outra coisa, olha que legal! A nossa série de beijinhos voltou, vocês pediram e a Desenho Lândia atendeu. E hoje nós temos mais um vídeo de beijinho. Então fiquem ligadinhos no vídeo porque o beijinho pode ser pra você. Então tá, pessoal, vamos começar a clorinha. O nosso primeiro personagem é um ratinho e o melhor amigo dele é um cachorro. Marquem o pontinho aí se você falou que é o Mickey. A nossa próxima personagem é uma alienígena do filme Guardiões da Galáxia. Eu acho que esse aqui tá um pouquinho difícil, mas é a Gamora. A nossa próxima personagem é loira e ela odeia Ladybug. Música Música E ponto pra você se você disse Chloe. Agora o Homem-Aranha vai se transformar numa princesadinha da Disney e ela tá sempre usando um vestidinho lilás. E se você falou princesa Sofia, você acertou! Próximo personagem é um monstrinho super procurado e a melhor amiga dele é uma menininha havaiana. Música E ponto pra você. Música E agora antes da gente ir pro nosso último personagem está na hora dos nossos beijinhos. O meu beijinho de hoje vai para a Heloisa, pra Isa, Esther, Ruana, pro canal Casa Dias Nosso Lar, pra Emile, pra Evelyn e pra amiga dela que é a Ana Luisa. Mua, um beijo. E agora o nosso último personagem, que é um super herói da Marvel. E ponto pra quem disse Homem de Ferro ou Iron Man. E é isso aí, fofuxos. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou ou se você acertou, deixa seu like e deixa um só comentário aqui dizendo quantos personagens você acertou. Fiquem com Deus. Beijo no coração e a gente se vê amanhã. Tchau!